Bom dia pessoal, eu sou o Ricardo Brito aqui do sertão de Alagoas. Pessoal, vamos com uma reflexão agora nessa manhã e até a gente vai levar pra vida isso. Deixa eu dizer uma coisa pra você, você acordou, graças a Deus, Deus lhe deu mais uma oportunidade de você buscar os seus objetivos, mas deixa eu te falar uma coisa. Na estrada da vida, senhoras e senhores, quando você for abrir um comércio, quando você for fazer alguma atividade que envolva pessoas, jamais conta com esse tipo de gente. Amigos, família e a turma da tua igreja, jamais conta com esses três tipos de pessoas, tá? Porque quem vai te comprar, quem vai estar te apoiando, é aquela pessoa que às vezes não tem nenhuma aproximação com você. Mas hoje Deus lhe deu a oportunidade de você levantar e sacudir a poeira e seguir em frente. Fiquem todos com Deus.